Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo ser inexistente caráter contencioso. O juiz não pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleitada pelo requerente originário. Os autos permanecerão em cartório durante um mês para extração de cópias de certidões pelos interessados. Parágrafo único, fim do prazo dos autos serão entregues ao promovente da medida. Data notorial, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados os documentos a requerimento do interessado, mediante a ata lavrada por tabelião. Parágrafo único, dados representados por imagem ou são gravados em arquivos eletrônicos poderão constar data notarial. Artigo 385, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, sessão ou subsessão judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386, quando a parte sem motivo justificar deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houver recusa de depor. Artigo 387, a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo ser em serviço de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe que o juiz, todavia, consulta notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. 388, a parte não é obrigada a depor sobre os fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo, que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único, essa disposição não se aplica às ações de estado e de família. Da confissão, 389, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao do adversário. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. A confissão judicial faz prova contra o confidente, não prejudicando o navio dos disconsórcios. Parágrafo único, Nas ações que versarem sobre bens imóveis os direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. 392, não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. 393, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único, a legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que for desfavorável. Porém, se indice-a quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de construir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Na exibição de documento ou coisa, 396, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. O pedido formulado pela parte conterá a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa ou das categorias de documento ou de coisas buscadas. A finalidade da prova com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com as suas categorias. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja categoria de documento ou de coisas, e se acham em poder da parte contrária. Artigo 398, o requerido dará sua resposta nos cinco dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único, se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399, o juiz não admitirá a recusar-se o requerido tiver a obrigação legal de exibir ou o requerido tiver aludido ao documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova o documento ou seu conteúdo for comum às partes. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa à parte pretendida aprovar, se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, a recusa for a vida por ilegítima. Parágrafo único, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou após do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes, e, se necessário, o de testemunhas e, em seguida, proferirá decisão. Quais três e três. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de cinco dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo documento a coisa se concernente a negócios da própria vida da família, sua apresentação puder violar dever de honra, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau ou lhes representar perigo de ação penal. Sua exibição, acarretada a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou terceira exibirá outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto-circunstanciado. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorre em sua presença. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver a declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo ou ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. A data do documento particular, quando, a seu respeito, surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes. Provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado do documento particular. No dia em que foi registrado, desde a morte de algum dos signatários, a partir da impossibilidade física de sobreveio a qualquer dos signatários, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Artigo 410. Considera-se autor do documento particular. Aquele que o fez, eu assinou. Aquele, por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Aquele que, mandando o compolo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar como livros, empresariais e assentos domésticos. Considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei, não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido, expressa ou tacidamente, é indisvisível, sendo vedado a parte que pretende utilizar-se dele e aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorram. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expeditora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião. declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expeditora. O telegrama ou radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando enuncia o recebimento de um crédito, contém anotações que visa suprir falta de título em favor de quem é apontado como credor, expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova e benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia demonstrar por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. A escrituração contábil e indivisível e ser dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhes são contrários. Ambos serão considerados em conjunto como unidade. O juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo na liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinada em 421, o juiz pode de ofício ordenar a parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem devendo ser impugnadas se apresentar a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo possível realizar na perícia. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Aplique ao seu disposto desse artigo a forma impressa de mensagem eletrônica. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Fazem a mesma prova que os originais. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro, a cargo do escrivão ou chefe de secretaria, ser extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. As reproduções de documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. As cópias repográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas de lei que as informações conferem com o que consta na origem. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares pela Defensoria Pública e seus auxiliares pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Os originais de documentos digitalizados, mencionados no inciso 6, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação recisória, tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentalmente a fé que deva merecer o documento quando em ponto substancial e, sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Cessa a fé do documento público ou particular sendo declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro, alterar documento verdadeiro. Artigo 426. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade enquanto não se comprovar sua veracidade. Assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formado ou completado por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. 429. Incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo à parte e a argüi, se tratar de impugnação de autenticidade à parte que produziu o documento. Dar-se-á de falsidade. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez varguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte aguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Desde ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Parágrafo único. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada, na produção da prova documental. Incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica à parte, deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência intimando-se previamente às partes. É lícito as partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapolos aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. 436, a parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar sua autenticidade, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo a alegação genérica da falsidade. Artigo 4367. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Sempre que uma das partes requeria juntar-se de documentos aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para a manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Há certidões necessárias à prova das alegações das partes. Os procedimentos administrativos, nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades da administração indireta. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de um mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes. Em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em meio, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou um documento digitalizado. Dos documentos eletrônicos 439, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à sua, à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. São admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica da prova testemunhal. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já aprovados por documento ou confissão da parte que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como o de parentesco de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. É lícito a parte provar com testemunhas nos contratos simulados a divergência entre a vontade real e a vontade declarada, nos contratos em geral os vícios de consentimento. Artigo 247. Podem depor como testemunhas todas as provas exceto as incapazes impedidas ou suspeitas. São incapazes O interdito por enfermidade ou deficiência mental o que acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor não está habilitado a transmitir as percepções. O que tiver menos de 16 anos o cego e o surdo quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam são impedidos o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e ou colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade salvo se o exigir interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa se não puder obter de outro modo a prova que o juiz repude necessária ao julgamento do mérito o que é parte na causa o que intervém em nome de uma parte como o tutor o representante legal da pessoa jurídica o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes são suspeitos o inimigo da parte ou seu amigo íntimo ou que tiver interesse no litígio parágrafo 4º sendo necessário pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer desse hein? 2 1 1